Música Oi meus amores, tudo bom gente? Eu sou a Deise Costa do blog modemote.com E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas opções de looks navy, sabe? Looks náuticos, digamos assim Tem muito tempo que ela chegou e tá em alta, tanto no verão quanto no inverno E é um tema que eu nunca trouxe aqui pro canal Que são aquelas peças que lembram looks de marinhê, coisas assim do tipo Então assim gente, nesse vídeo eu vou confeccionar peças muito simples Muitas delas já tem aqui no canal pra poder fazer alguma adaptação Então são peças muito fáceis São looks que você pode reproduzir em cima da hora de sair Com pouco tempo de produção Eu espero muito que vocês gostem O foco não é só a costura, não é só o desenvolvimento do modelo Mas sim também mostrar pra vocês o resultado final dos looks Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos nesse estilo Mas com outros temas E se vocês quiserem, deixem as sugestões aqui pra eu poder saber Ah gente, pra esse vídeo eu vou usar alguns pets Que eu recebi lá da loja Inove Apliques Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes em outros vídeos Aqui tem muita coisa Eu mostrei um pouquinho lá no Instagram Então se você for lá você vai ver um videozinho Mas eu escolhi alguns pets que tem muito a ver com esse tema E se vocês quiserem conhecer todos os produtos da loja Eu vou deixar o site aqui na tela E aqui abaixo também na descrição É inoveapliques.com.br Então chega de falar amores Bora lá então Então amores, pro primeiro look eu vou usar essa calça Que eu já ensinei aqui no canal É uma calça flare Que eu usei um tecido chamado bengalini Que ele tem muita elasticidade Como se fosse um tricoline com muito elastano Tem vários modelos de calça aqui no canal Que você pode copiar pra fazer a sua calça E aí é só você escolher as cores certas pra essa tendência, tá bom? Eu fiz uma cintura alta com acabamento de revel E pra completar esse look eu fiz essa regata de viscolaicra bem simples Tem aqui no canal também o passo a passo da modelagem De regata costas nadador Você pode fazer outros modelos também Então assim é um look bem basiquinho mesmo Veja só como é que fica Pro segundo look eu usei um tecido de crepe de viscose Que é esse algodão todo enrugadinho Mas também tem outros tecidos que você pode usar pra fazer esse modelo Eu vou deixar lá no blog E eu vou fazer o modelo da regata de malha ribana Que tem aqui no canal ensinei recentemente E eu vou cortar ela no viés do tecido Seguindo o mesmo passo a passo do tutorial da malha Vou fechar as laterais Vou fazer todos os acabamentos em viés Fazendo acabamento dos decotes, das cavas e das alças Só não vou fazer alças reguláveis, tá? Mas vou seguir o mesmo passo a passo Pra completar esse look eu fiz um modelo de saia godê Um meio godê que tem aqui no canal também Passo a passo de modelagem, de costura Você pode fazer um godê completo também Que eu ensinei no vestido Primavera Com inspiração no vestido da Valentina Também tem vários saias que você pode fazer Também pode fazer uma saia vazia Enfim, você pode adaptar ao seu gosto Tô fazendo o forro em tricoline Então eu fiz o molde e cortei no tricoline no forro Esse tecido aí que eu tô mostrando é um crepe Que eu vou usar pra fazer a parte externa da saia Mas também pode ser usado em outros tecidos Que também tem um bom caimento Vou usar a própria saia do forro como molde E vou aumentar ali um pouquinho na barra Pra ficar a parte de fora maior Daí é só arriscar, cortar na cintura e na barra Pra costura eu vou começar unindo as duas partes ali Da cintura, da frente externa e do forro Com uma costura no outro aloque mesmo Pode ser na reta ou no zig-zag Porque aí a cintura vai ficar com essa costura embutida Não precisa colocar cós, nem nada disso Lá na reta eu fiz um peixe pontinho na cintura Pro forro não ficar vindo pra fora E finalizei com zíper na lateral E um chuleado na barra Pro último look desse vídeo Eu vou fazer uma saia reta Com um elástico na cintura Eu vou fazer ali cortando direto no tecido Sem molde nenhum Um retângulo com a largura do meu quadril E a altura da saia que eu quero Vou cortar a parte da frente e a parte de trás Esse retângulo E ela é muito fácil, gente Só vou fechar uma das laterais Porque a outra eu cortei na dobra Passei um elástico na cintura Você pode usar a largura do elástico que você quiser Depois eu rebati pro avesso E na barra eu coloquei um biazinho com o próprio tecido Você pode virar e fazer uma bainha simples Enfim, só isso E a saia tá pronta Nem precisa de forro Porque esse tricoline é bem estruturado Como eu falei no início do vídeo Eu usei alguns patches que eu recebi lá da Inovia Plix E que tem essa cara meio de looks náuticos Eu coloquei ali na lateral da saia Com a ajuda de um tecidinho de malha Eu vou pressionar com o ferro bem quente Pra essa cola aderir bem ao tecido E é importante também você fazer isso no avesso do tecido Porque a cola derrete mais Pra parte de cima eu vou usar essa blusa Que eu ensinei no especial de fim de ano Que é uma blusa simétrica de listrinhas azuis E tá pronto o último look Então, amores, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece do nosso combinado, hein Deixe teu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa as notificações Pra você não perder as próximas novidades Comenta, compartilha, vamos papear aqui embaixo E pra conferir todas as fotos De todos esses looks que vocês viram Com mais detalhes E outras dicas também desse tutorial Não deixe de acessar o blog Modemodos.com E o link tá aqui abaixo na descrição É o primeiro pra você ir direto Beijo no coração Fiquem com Deus E até amanhã Tchau